O Comitê de Política Monetária do BNA decidiu nesta quinta-feira manter a taxa BNA em 15,5% e a taxa de juros da facilidade permanente da absorção de liquidez com maturidade overnight em 0%. O Comitê manteve igualmente em 22% e 15% os coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional e estrangeira, respectivamente. A unidade de gestão de dívida vendeu nesta quarta-feira, por intermédio da Bodiva, bilhetes do Tesouro no montante aproximado de 29,5 mil milhões de quanzas nas maturidades de 91 e 364 dias, sendo que as taxas de juros foram de 16 e 17,5% respectivamente. A taxa de câmbio média de quanzas registrou uma baixa, situando-se nos 545,234 para o dólar e nos 588,771 para o euro. Os preços do petróleo negociaram em alta, sustentados sobretudo pelo aumento da procura e pela perspectiva de uma diminuição das tensões entre os Estados Unidos da América e a China. O Brent encerrou a valer 29,5 dólares por barril. O Banco de Inglaterra prevê para este ano uma queda histórica de 14% do PIB do Reino Unido, devido ao choque económico provocado pela pandemia da Covid-19. No seu relatório trimestral sobre estabilidade financeira, o Banco Central do país previu uma forte recuperação em 2021, com uma taxa de crescimento de 15%, considerando que o sistema financeiro britânico possui capital suficiente para absorver as perdas causadas pela pandemia. As exportações da China subiram 3,5% em abril, em comparação ao mesmo mês de 2019. A subida superou as expectativas dos economistas, que apontavam para uma queda na ordem dos 15%. O aumento é também significativo, ao ser comparado com o recuo de 6,6% registrado no passado mês de março. O aumento das exportações na área médica impulsionou este crescimento. As bolsas norte-americanas fecharam a sessão de ontem em alta, com o tecnológico Nasdaq a apresentar um saldo positivo anual de 0,1%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto